Nesse vídeo eu vou trazer o passo a passo dessa tiara que é bem simples de fazer é um trabalho que dá para você fazer em casa vender por meio das redes sociais, status de whatsapp, instagram e grupos de facebook aumentando a renda da sua família mas até o final do vídeo eu vou dizer qual é a melhor maneira de ganhar dinheiro com a internet Oi, oi, oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, eu sou a Lídia essas tiaras são tiaras fáceis de fazer, mesmo que você nunca tenha feito, com certeza você consegue fazer o material é de baixo investimento, inclusive esse modelo dourado aqui eu soltei no canal a semana passada se quiser depois vai ficar nas telas finais, nos cards e na descrição aqui embaixo essa vermelha eu vou soltar a semana que vem o passo a passo dela se você acrescentar as pulseirinhas valoriza o seu trabalho e dá para você ganhar um dinheiro a mais para fazer a tiara então, eu estou usando essa tiara que já é encapada para facilitar o processo linha de nylon de 0,25, uma fita métrica para a gente poder medir a altura da orelha aqui mas se você não tiver, você pode usar uma régua, uma régua dá para você medir tranquilamente e no vídeo de hoje eu vou usar a pérola número 4 e a número 2 vão ser duas de número 4 e uma de número 2 na sequência, vocês vão entender já já caso vocês comprem as pérolas e sobre, dá para vocês fazer pulseiras e acrescentar como se fosse um kit aqui no canal tem os modelos infantis, vou deixar também no card, na descrição e nas telas finais caso vocês queiram investir nas tiaras infantis também pode fazer as pulseirinhas com brinquedinhos, mais uma opção para aumentar a sua renda então, para começar, eu estou marcando aqui na ponta da tiara 4 cm, que é o espaço da orelha estou marcando aqui com um alfinete, mas se você não tiver, use outra agulha eu nem mencionei a agulha, gente, porque eu acho que todo mundo tem agulha em casa, né essa tiara está com essas marquinhas, gente, porque eu tinha feito e excluí o vídeo, vocês acreditam? aí eu desmanchei porque eu não tinha outra tiara para fazer ó, estou colocando a agulha por baixo do alfinete, tirei o alfinete, porque agora já está marcado aí, ó, eu vou fazer o nozinho para fixar a linha aqui de nylon por cima mesmo eu abro, passo a agulha por dentro não precisa puxar muito, porque o tecido da tiara é fino também, tá bom? volto para fazer outro nozinho aí a gente põe bastante linha e fica enroscando, é assim mesmo estou passando a agulha no meio para dar outro nó ó, e aí eu dou uma puxadinha, volto aqui e faço mais um nó eu dou uns três nozinhos mesmo para não escapar e aí agora, puxo bem, né eu vou fazer assim, ó, eu vou vir com ela direcionada para baixo bem embaixo do miolinho do nó, eu vou fazer assim aí eu venho pegando no cantinho, porque o bordado sempre deve sair dos cantinhos dei uma viradinha aqui, ó tá vendo que tá saindo do cantinho? mas eu tenho que direcionar o ponto para cima, ele não pode ficar para baixo, né? e agora eu vou colocar as pérolas vou encaixar aqui na agulha, duas de quatro e uma de dois vai ser assim o processo inteiro da tiara, gente eu gosto de usar sequências repetidas estou pegando o cantinho aqui, ó assim gosto de usar sequências repetidas para facilitar para vocês não ficar mudando toda hora logo, logo vocês pegam aí eu dou uma puxadinha assim pego com a minha outra mão e seguro a linha assim, ó para ela não ficar voltando e ficar bem apertadinho venho no cantinho passo a agulha bem no cantinho do ladinho encaixo na agulha mais duas pérolas de quatro e uma de dois assim venho no outro cantinho do outro lado da tiara encaixo puxo a linha já viro a tiara assim para ficar mais fácil dou uma puxadinha na linha seguro com a outra mão pego o cantinho assim passo a agulha de novo sempre nos cantinhos da tiara encaixo mais duas pérolas de quatro e uma de dois ó duas de quatro e uma de dois e encaixo do outro lado é isso, gente por isso que mesmo que você nunca tenha feito você vai conseguir fazer o fato de ser repetitivo ajuda, né a você gravar rapidinho uma que você fizer as outras você já faz sem ficar decorando, ó tô pegando já no cantinho vou selecionar as pérolas de novo dou uma puxadinha aqui seguro com a outra mão para não voltar a linha, né duas de quatro e uma de dois pego o cantinho e aí é só você ir encaixando com quatro fileirinhas já dá para você ver a carinha que vai ficar a tiara, ó às vezes dá uma emboladinha isso porque eu nem deixei a linha tão grande, né dou uma puxadinha, ó a carinha que fica do miolinho uma belezinha, né eu vou mostrar, né se caso der emenda no meio da tiara o que você pode fazer tô pegando a cantinho duas pérolas de quatro e uma de dois e venho no cantinho de novo e aí é só você encaixar do ladinho puxar de novo vira, né ao contrário a tiara dá uma puxadinha segura com a mão seleciona de novo duas de quatro e uma de dois e encaixa invistam, gente nas cores do momento, né nas cores que estão usando tendências que vocês vendem rapidinho puxei, ó do ladinho tô encaixando de novo sempre bem no cantinho que ela fica bonitinha puxo a linha seguro com uma mão duas de quatro e uma de dois e encaixo aqui aí vocês podem colocar no status do WhatsApp grupos de Facebook que vende muito bem no Instagram ó como que tá ficando tô vindo encaixando aqui de novo do ladinho só passar a agulha no cantinho duas grande e uma pequena né vocês sabem que é uma número quatro e uma número dois o número das pérolas que a gente tá trabalhando hoje, né então é duas grande e uma pequenininha duas de quatro e uma de dois tô pegando no cantinho de novo bem no cantinho duas grande e uma pequenininha e assim você segue essa sequência tô pegando colocando no cantinho ó sempre a mesma sequência começando com duas grandes e uma pequenininha olha que belezinha que vai ficando vou pegar no cantinho escolher duas de quatro e uma de dois daqui a pouco gente eu vou pular todo o processo porque ela não é demorada é que eu tenho que ficar parando mostrando pra vocês, né senão o vídeo vai ficar muito longo se eu for ficar nesse ritmo gravando tudo vai ficar muito longo tô pegando no cantinho duas de quatro e uma de dois aí se nesse ponto do vídeo vocês não tiverem gravado ainda a sequência uma sugestão é vocês voltar no comecinho um minuto e meio eu começo a fazer mais ou menos e retoma o processo assistindo de novo tá bom? ó tô pondo no cantinho fiz até aqui já quase no meio e a linha tá curtinha ó é bom você deixar um espaço desse pra dar pra você dar o nó aqui então ó eu venho por baixo da pérola não coloquei linha no meio de pérola nenhuma se não puxa perde o formato é por baixo no tecido da tiara venho do outro nó puxo assim aqui de novo ó no meinho filha peraí é assim mesmo gente ó passo pelo meio bem na hora que eu tô explicando ela aparece assim ó vou dar mais um nozinho pra firmar aqui e vai ficar escondidinho embaixo do bordado gente puxo aí é só cortar e a gente retomar o bordado vou pôr linha na agulha aqui de novo peraí coloquei a linha na agulha coloquei um tanto bom gente mas olha enrola enrosca é difícil trabalhar com muita linha viu tô passando aqui aonde eu já fiz aquela emendinha é o processo é o mesmo que a gente fez no começo né não tem segredo mas eu quis aqui trazer pra vocês porque como a maioria vai fazer a primeira vez é iniciante então às vezes não sabe fazer né ó tô dando os nozinhos em cima daquele mesmo e aí ó acho que eu vou dar mais um nó vou vir com a agulha aqui bem embaixo no cantinho ó vou pegar o cantinho pra fora mas eu tenho que voltar com a agulha sentido pra dentro vou até virar aqui pra ficar mais fácil de vocês verem ó a agulha com sentido pra dentro o bordado é pra dentro né e aí a gente retoma os bordados né ó duas de quatro e uma de dois você continua da onde você parou e a emendinha da linha ficou lá dentro escondidinha ninguém vai ficar sabendo disso né ó cantinho pega com agulha no cantinho duas de quatro e uma de dois de novo só lembrando gente que se caso você não acha esses materiais na cidade onde você mora na descrição eu deixo indicação de onde você pode comprar que é os lugares que eu compro é pela loja da shopping talvez você conheça e você não paga frete tá bom material barato e sem frete ó peguei no cantinho vou selecionar aqui duas de quatro e uma de dois a mesma sequência eu mencionei no vídeo que essa é uma maneira de você ter renda trabalhando em casa um trabalho para fazer em casa e realmente é porque eu uso ela no momento porém eu estou investindo estudando outro ramo que eu vou mencionar daqui a pouquinho que é o que mais dá dinheiro na internet mas vamos terminar aqui primeiro né é só você continuar do mesmo jeito gente um bordadinho das pérolas eu vou finalizar e volto aqui só para a gente encerrar ela tá bom ó já bordei ela inteirinha chegou aqui no final eu vou medir os quatro centímetros que a gente tem que medir na pontinha mantém ela a linha puxadinha para não voltar quatro centímetros ó o mesmo tanto de espaço da orelha que a gente deixou no começo e para arrematar a gente vai arrematar ó eu vou jogar ela para fora a linha para fora primeiro para não voltar e vou passar por baixo das pérolas não passa dentro das pérolas para não perder o formato e aí ó eu vou vir entre os dois gruminhos ó o meio dos dois gruminhos jogo aqui no meio e já vou vir dando um nó aqui ó tá vendo que tá entre um gruminho e outro entre o último e o penúltimo joguei o nó para o meio deles assim ninguém vai ver também essa emendinha aqui de novo ó outro nó bem no meio dos dois gruminhos puxo bem vou dar mais um nozinho aqui do ladinho que é um lugar que ninguém vê também embora a linha de nylon seja transparente a gente não quer que fique aparecendo e é só cortar finalizamos gente espero que eu possa ter ajudado vocês a ter uma ideia do que fazer para trabalhar em casa e aumentar sua renda mas o que mais dá dinheiro e o que eu quero sugerir para vocês investir é vocês montar o seu próprio negócio na internet vocês podem usar o marketing digital como ferramenta para montar o seu negócio ganhar mais dinheiro conseguir ter tempo mais com a sua família com filhos fazendo o que você gosta que às vezes nem é fazer uma tiara cozinhar costurar cantar qualquer outra coisa enfim parar de prestar serviço para os outros e abrir o seu próprio negócio para você saber como você pode fazer isso eu vou deixar na descrição um material onde pessoas assim como eu mostra como elas têm feito isso e criado o seu negócio da internet do zero esse material é gratuito espero que possa ajudar vocês a trazer o seu negócio para internet assim como eu também estou fazendo se inscrevam no canal se gostou do passo a passo deixe o seu like e até o próximo vídeo tchau 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 Tchau, tchau.